E aí, óh, 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 óh! Essa é o mais fácil. Tô vendo ele vai correndo? Chega na sua vez e não para! É o cara! É rápido! Eu tenho medo daquela curva lá, e da dúvida aqui. E aí, aquela caixa que tem um morrão do que tem. Óh, aí que daí tá funcionando. Aqui é lá na beirada da seca, eu não tenho medo não. Aí se ela segue na cabeça... Aí o ídolo acerta no... A máscara está no centro. A maiscara está no centro. Vamos lá! Caraca! A corcadura! Que beleza! Não vai correr! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Vai! Vamos lá! Pode ir! Pode ir! Pode ir! É aí o cara... Vai! Vai!